Vou fazer uma observação, senhor diretor-geral, sobre a audiência pública 41, que trata da receita das transmissoras. Apresentar aqui a apreciação do colegiado, pleito que foi submetido pela Abrat, porque a audiência está dividida em duas fases. Então, há um pleito para ampliar o encerramento total dela, que se daria dia 27 de novembro para o dia 11 de dezembro. E, se não houver objeção, a gente apoia e faz o encaminhamento para que o encerramento da primeira etapa ocorra dia 24 de novembro e, depois, adiciona-se mais 15 dias. E o encerramento da segunda etapa, então, passará de 27 de novembro para 11 de dezembro. Ok, então, com a concordância, então, da diretoria, fica, então, alterado, vou repetir, o prazo da audiência pública é da 41. A primeira etapa passa a 24 de novembro de 2017, o termo da primeira etapa, e da segunda etapa, que fica ampliada, do dia 27 de novembro, o termo para dia 11 de novembro. 12. Então, fica alterado o final da primeira etapa para 24 de novembro e da segunda etapa para 11 de novembro de 2017, da P41. Agora sim, o próximo item. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.